Galerinha, o almocinho de hoje, feijão, arroz, carne de galinha, saladinha Um cafezinho bem pretinho Eita, esse não tá muito quente não E vamos comer Eita, esse não tá muito quente Tá bom demais Gostou do vídeo? Curta, comenta e compartilha Fiquem todos com Deus e até o próximo vídeo Tchau, obrigada Tchau, tchau Tchau, tchau